Hi guys, Tietchan Maria Fernanda pra mais uma English Tip aqui pra vocês. E na English Tip de hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês mais uma expressãozinha pra você utilizar no seu dia-a-dia, o inglês um pouco mais informal. Por que Tietchan tá ensinando pra gente o inglês informal? Porque, gente, em todas as línguas, tanto no português, no inglês, no italiano, qualquer língua que você for falar, existe o inglês, existe a língua do dia-a-dia, gente. No português a gente fala formal toda hora, claro que não, as pessoas acabam que nem entendem, e a gente não consegue atingir todos os públicos se a gente falar formalmente todas as horas. Em qualquer língua é assim, quem dirá no inglês que eles estão tentando reduzir toda hora um monte de palavras pra tentar facilitar a forma de falar? Então por isso que eu tô aqui pra ensinar uma forma mais informal, uma forma mais do dia-a-dia pra você utilizar e enriquecer o seu vocabulário. A forma de hoje, a expressão de hoje é piss off, piss off. Quando você quer dizer que você tá bravo, estressado, nervoso, você fala piss off. Por exemplo, why are you so pissed off? Por que você tá tão estressado? Você poderia falar, why are you so angry? Yes, tá certo, mas é mais formal. Agora se você quiser falar com alguém de forma mais informal, parecer que você conhece mais da língua, no inglês, mais do dia-a-dia, why are you so pissed off? Ok? Então piss off é a expressão de hoje. Bye bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.